Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da CSN Mineração referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Números completos aí, vamos ver a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses de janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 38,6% de R$ 3,978 mil para R$ 5,512 mil, com ganho de R$ 1,534 mil, excelente. Lucro bruto subiu 44,3%, lucro operacional subiu 52,2%, EBITDA ajustado cresceu 54,6% e o lucro subiu 55,9% de R$ 871,379 mil para R$ 1,358 mil, um ganho de R$ 487 mil, R$ 452 mil. Margem bruta subiu 2,2 pontos percentuais, margem operacional cresceu 3,29 pp, margem EBITDA ajustado subiu 5,18 pp e a margem líquida cresceu 2,75 pontos percentuais de 21,9% para R$ 24,65 mil, ótimos números aqui na base anual. Vamos ver a base trimestral agora, 3T23 para o 4T23. A receita subiu 13,9% de R$ 4,839 mil para R$ 5,512 mil, um ganho de R$ 672,978 mil. Lucro bruto subiu 31,6%, lucro operacional cresceu 14,7%, EBITDA ajustado mais 38,8% e o lucro subiu 13,2% de R$ 1,199 mil para R$ 1,358 mil, um ganho de R$ 158 mil e R$ 905 mil. Margem bruta subiu 7,42 pontos percentuais, margem operacional cresceu 0,26 ponto percentual, margem EBITDA ajustado mais 8,97 pp e a margem líquida recuou um pouquinho aqui, menos 0,14 ponto percentual de 24,79% para 24,65%, ainda assim uma excelente margem. Então números bons aqui também, vamos ver os 12 meses agora, janeiro a dezembro 2022 para 2023. A receita subiu 42,3% de R$ 13,272 mil para R$ 18,880 mil, um ganho de R$ 5,607 mil. Lucro bruto cresceu 46,1%, lucro operacional subiu 27%, EBITDA ajustado cresceu 30,3% e o lucro subiu 21% de R$ 2,950 mil para R$ 3,568 mil, um ganho de R$ 618,438 mil. Margem bruta subiu 1,26 pontos percentuais, margem operacional recuou 3,84 pp, margem EBITDA ajustado recuou 3,81 pp e a margem líquida caiu 3,33 pontos percentuais de 22,23% para 18,9%. Aqui também números muito bons aí, apesar da queda aqui nas margens, números muito bons aí, variações positivas, números fortes. Vamos ver então alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,65. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 5,97. R$ 0,97. PL, últimos 12 meses, R$ 9,18. Um PL bom aí, abaixo de 10, um PL, ok. PSR, 1,73. Um PSR aí também, ok. De 1 para 1,5, ok. Abaixo de 1, melhor ainda, né? Porém aqui está ok. De 1 para 2 aí, um PSR médio. PVP, 3,06. Valor patrimonial por ação, R$ 1,95. Ou seja, estamos pagando R$ 5,97. Por uma ação que vale R$ 1,95, de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltipla aqui, PVP, 3,06. Ou 206,1% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido, 33,4%. Um retorno muito bom aí, ok. Um retorno acima de 15%. É um retorno bom. E aqui está em 33,4. Excelente. Capital social realizado. Não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$ 32,747.000. Dividendo nos últimos 12 meses. Excelentes dividendos, 13%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, R$ 345,107.000. Alavancagem. Posição de caixa aqui, muito boa. Caixa de R$ 1,200,000. Excelente. EBIT está ajustado aqui. Últimos 12 meses, R$ 7,863.000. Então, alavancagem negativa aqui. Em função da dívida líquida, negativa posição de caixa. Muito bom. Excelente. Está com dinheiro no caixa aí. Vamos para a DRE. Resumida então. 2022 para 2023. A receita subiu 42,3%. Os custos também subiram 38,9% de menos 7,083 para menos 9,839. Um aumento de menos 2,755. Com isso, o lucro bruto subiu 46,1% de 6,189.000 para 9,041. Um ganho de R$ 2,852.000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 92,9%. Outras despesas operacionais subiram 132,4%. E equivalência patrimonial. Um ganho de R$ 35,632.000. Subiu aqui 30,6%. Lucro operacional cresceu 27% de R$ 4,752.000 para R$ 6,036.000. Um ganho de R$ 1,283.000. Resultado financeiro líquido aumentou bastante aqui. Despesa financeira de menos R$ 772.169 para menos R$ 1,229.000. Um aumento de 59,3% ou menos R$ 457.647. Resultado antes dos tributos. Subiu 20,8% de R$ 3,980.000 para R$ 4,806.000. Um ganho de R$ 826.155.000. Adicional de imposto de renda. Contribuição social fechou aqui 2022 com lucro de R$ 2,950.000 para R$ 3,568.000. Um ganho de 21% ou R$ 618.438.000. Números muito bons. Números bem fortes aí. A ação vem corrigindo em função do minério de ferro. Na China observando aí sempre a cotação do minério de ferro. Bem complicada aí aqui pela Bolsa de Dália. Mercado chinês muito complicado aí. Mercado imobiliário. Economia da China está bem complicada, né? Então as empresas aí vão seguindo o movimento, né? Vale, a Seminha aqui vão seguindo o movimento do minério de ferro. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 7,89 com base na cotação R$ 5,97 uma queda de R$ 1,92 ou menos 24,3%. Um ano antes elas valiam R$ 4,93 com base na cotação R$ 5,97 um ganho de R$ 1,04 ou 21,1% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro valendo R$ 4,04, fecharam o ano valendo R$ 7,83. Um ganho de R$ 3,79 ou 93,8% a mais. Observamos que já devolveu aí uma boa parte aqui em 2024, né? Novamente aí observando a cotação do minério de ferro. Na China sempre é importante observar para ver o movimento da ação. E aqui então está com uma alta acumulada de 21,1%. Observando aqui a receita subiu 42,3%. 2022 para 2023 o lucro bruto subiu 46,1%. Lucro operacional subiu 27%. Resultado antes dos tributos 20,8% e o lucro 21%, né? Então a alta aqui que ela está acumulando 21,1% está bem aí de acordo com o lucro, né? Excelente aí, está bem estável, né? Vamos ver aqui então o gráfico lá. Comecinho aqui do ano 2023. Vamos para lá dia 2 de janeiro aqui, ó. 2023, R$ 4,04. Subiu aqui janeiro, uma limadinha aí, né? Parecia que ia ser um ano excelente aí, porém, economia aí, bancos quebrando Estados Unidos. Ela não conseguiu aí antecipar, né? Pegar carona na antecipação da queda da Selic. O cenário aí realmente não estava muito bom. Para CSN Mineração, para Vale aí também não. E aqui no final do ano conseguiu aí engatar, né? Um pouco aí do rali do final do ano foi avançando aí. Minério de ferro também ajudou bastante, né? Subiu ali no final do ano. Então isso contribuiu bastante aí para as ações subirem, né? Atingiu máximas aqui, ó. R$ 8,05 e passou a corrigir aí desde o começo do ano, né? E agora o mercado para estar reagindo aqui aos resultados. Parece que está gostando aí, né? Resultados bem fortes, realmente. Vamos ver a passagem aqui dos números nestes períodos. Do 4T22 para 1T23, a receita subiu 13,5% de R$ 3,978.000 para R$ 4,514.000. E o lucro caiu de R$ 871.379 para R$ 515.798. Uma queda de 40,8%. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 11,1% de R$ 4,514.000 para R$ 4,014.000. E o lucro caiu 4,2% de R$ 515.798 para R$ 494.180. Do 2T23 para o 3T23, a receita passou de R$ 4,839, 20,6% a mais. E o lucro saltou aqui de R$ 494.180 para R$ 1,199.000, 142,8% a mais. Aqui já observamos 3T23 para o 4T23. E aqui estamos vendo aí tendência de alta receita, lucro muito bom, excelente. Vamos ver aqui os semestres agora, sempre importante também observar variações semestrais. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 21,4% de R$ 8,528.000 para R$ 10,352.000. E o lucro passou de 1B para 2B558.000, 153% a mais, excelente. Margem aqui, 24,7%, muito bom. Segundo semestre bem forte aí. Do 2S22 para 2S23, a receita passou de R$ 6,701.000 para R$ 10,352.000. E o lucro de 1B385.000 para 2B558.000, muito bom também. 1S2022 para 1S2023, receita de R$ 6,571.000 para R$ 8,528.000. E o lucro caiu aqui de 1B564.000 para 1B009.000, porém aí números bem fortes, né? Aqui no gráfico aqui, a parte 2S 2021 aí, novamente aí, tendência de alta de receita, recuperação aqui do lucro. Números bons aí. Aqui em 2021, realmente teve um auge ali no mercado, bem insano, né? Vamos ver aqui, ela estreou aqui, bem na época do boom já. E a Selic aí subindo, né? Não favoreceu muito, né? Vamos ver aqui lá na estreia, lá uns R$ 8,25, R$ 8,30 ali. E então, correção, né? Atingindo aqui o fundo aqui em 2022, parecia que não tinha fundo, né? Selic subindo aí, muitos problemas e a China também, né? A situação na China está bem complicada. E nessa época que começou a piorar bastante também, né? Consequência aí da pandemia, mercado imobiliário chinês está terrível. Vamos ver aqui então os anos agora para finalizar esta parte. Vamos lá, 2021, 2022 e 2023. De 2020 para 2021, a receita subiu 38,1% de R$ 13,789,000 para R$ 19,000,00. E o lucro subiu 58,1% de R$ 4,000,00 para R$ 6,370,00. E 2021 para 2022, houve aqui queda, né? Tanto na receita quanto no lucro. Receita menos 30,3% e o lucro menos 53,7%. Receita aqui de R$ 19,00,00 para R$ 13,00,00, R$ 272,00,00. E o lucro de R$ 6,00,00, R$ 370,00,00 para R$ 2,00,00, R$ 950,00,00. Então a gente entende aí, vendo o gráfico, né? Todo esse movimento aí de queda, 2021 para 2022. Observamos aí através do gráfico e os números aqui em sinergia com os números. E aqui recuperação 2022 para 2023, receita de R$ 13,272,00 para R$ 18,880,00, com lucro de R$ 2,950,00, para R$ 3,568,00,000. Apesar de boa parte aqui de recuperação da receita 2021 para 2023, a margem caiu bastante, né? O lucro caiu bastante aqui, ó. A margem, apesar de muito boa ainda, excelente, porém, ela veio reduzindo aqui 2021, 33,5%, 22,2%, e aqui 18,9%, né? Números bons, números fortes aí. Recuperação, apesar do cenário desafiador na economia global e na China, a empresa vem fazendo um bom trabalho, né? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à CSN Mineração. Desejo muita boa sorte para vocês, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.